Luísa Sonza e o Windy Sinunes, quem toca mais aí na guitarra? Antes de você falar... Errou! Antes de você falar... Antes de você falar, comenta aí, ó. Segue o pai, segue o pai, que é vídeo toda hora. Valeu, segue aí, vamos ver quem é o melhor aí dessa comparação maluca, valeu? Fui! Fui! Fui!